A justiça começou a ouvir testemunhas no caso do banco de ossos clandestino, descoberto em 2013. Na tarde desta quarta-feira, as mais de 20 testemunhas da defesa e da acusação do caso começaram a ser ouvidas. Esta é a primeira audiência do processo criminal. Em setembro de 2013, a polícia fechou um laboratório que não tinha alvará de funcionamento, por comercializar, processar e triturar tecidos ósseos humanos. O material era vendido para dentistas de todo o país e era utilizado principalmente em enxertos e implantes odontológicos. O banco clandestino de ossos tinha até página em uma rede social. Na época da descoberta, dezenas de consultórios foram inspecionados pela Vigilância Sanitária. O crime teria sido cometido pelos irmãos Carlo e Kleber Barroso Cavalca. No apartamento de Kleber, em uma área nobre da cidade, foram encontrados no freezer da geladeira, ossos triturados e quatro cabeças de fêmur. Os irmãos são acusados de tráfico de órgãos e tecidos, como previsto no artigo 15º da Lei de Transplantes. Além dos irmãos, mais duas pessoas foram indiciadas. O dentista Fábio Luiz Espina Veronese de Marília e Marcelo Alessandro Rodrigues. A certificação do profissional autorizado a utilizar qualquer um dos seis bancos de ossos disponíveis no país é expedida pelo Ministério da Saúde e, ao fazer a aquisição, o dentista deve dizer em quem e como o tecido será utilizado.